. 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 Ela sentou, se acabou no vilão Na brisa doida, marolada Puxa preto, solta e passa e parou E sentou pra mim dando risada Na brisa doida, marolada Puxa preto, solta e passa e parou E sentou pra mim dando risada E sentou pra mim dando risada Dei novinha, maroladinha Sentando pro pai, sentando pro pai Dei novinha, maroladinha Sentando pro pai, sentando pro pai Pra dar o trago e pede mais O pus pede mais, o corte pede mais Vai, vai, vem no pai Pra dar o trago e pede mais O pus pede mais O corte pede mais Vai, vai, vem no pei Dei novinha, maroladinha Sentando pro pai Sentando pro pai Dei novinha, maroladinha Sentando pro pai Sentando pro pai Diretamente é Restante, love, fuck É o cotinho Então pega a visão Então pega a visão Ela fumou do bom Depois burrou o batom Japonesinha chapou E foi com tudo no chão Simpa caiu a visão Mas o bundão levantou Brisada ela sentou Se acabou no vilão Na brisa doida, marolada Puxa preto, solta e passa e parou E sentou pra mim dando risada E sentou pra mim dando risada E sentou pra mim dando risada Dei novinha, maroladinha Sentando pro pai Sentando pro pai Dei novinha, maroladinha Sentando pro pai Sentando pro pai Pra dar o trago e pede mais O pus pede mais O corte pede mais Vai, vai, vem no pai Pra dar o trago e pede mais O pus pede mais O corte pede mais Vai, vai, vem no pai Dei novinha, maroladinha Sentando pro pai Sentando pro pai Sentando pro pai Dei novinha, maroladinha Sentando pro pai 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 Obrigado.